E se eu fosse descrever quem é o Ricardo, né? Se alguém perguntasse. Quem é o Ricardo da Full Trader? Eu ia dizer que é um homem à frente do seu tempo. Porque você falava de automação, você falava sobre tecnologia, você falava sobre dados, estatísticas, indicadores, todos esses pontos. Quando ninguém falava no Brasil, né? E apanhei bastante, hein? Exatamente, cara. Como é que foi isso? Cara, quando eu comecei... Quando eu abri um canal no YouTube, eu acho que... O canal do YouTube eu acho que abri em 2015. Se eu não me engano, né? O canal, vocês podem fazer um merchan aqui no canal, vai lá, acompanha lá, Full Trader. E eu acho que foi em 2014 ou 2015. E eu abri porque eu... Quando eu comecei a fazer as apostas, eu já entendi um pouco de dados, né? Eu ainda não tinha feito as minhas formações. Eu tenho uma formação hoje em Data Science pela FIAP em São Paulo. E eu só que eu estava começando a estudar, a entender um pouco sobre isso. E aí eu via. Não tinha quase nada de conteúdo, assim, pra não falar nada na internet. Só que eu via alguns caras falando sobre apostas de uma maneira muito intuitiva. E a intuição, ela tem o seu papel, né? No mundo das apostas e em outras coisas. Só que aquilo, pra mim, as contas não fechavam. Eu precisava ter... Cara, tá, mas se eu ver um time jogando dessa forma, agredindo o adversário, jogando melhor, aquela coisa toda, eu entro a favor dele. Mas qual que é a probabilidade dele marcar um gol com esse comportamento? Sim. E aí tinha uma coisa que sempre me intrigou, Sérgio, que era... Como é que as casas de apostas sabem como colocar uma odd? O que hoje, né? A gente sabe que é a tal da precificação. Como é que ela sabe que a odd de um time tem que estar uns 70, ou o outro tem que estar uns 76, o outro a 2,20? Aquilo me intrigava demais. E aí eu comecei a estudar isso. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que existia uma eficiência muito grande por detrás da precificação das casas. O primeiro estudo que eu fiz dessa eficiência foi muito simples. Todo mundo pode fazer, e qualquer um pode fazer. Você pega, começa a anotar na mão mesmo, na unha, todos os jogos que as casas deram, por exemplo, uma odd próxima a 2 pro time. Pega lá, mil jogos. E depois você vai lá e vê quantos desses jogos os times ganharam. E você vai ver que vai ficar realmente perto de 50%, que é o que a odd de 2 representa. E eu falei, caralho, velho, porra, tem um... As casas sabem fazer isso, afinal, então, futebol não é uma caixinha de surpresa. Sim, sim. Dá pra calcular a probabilidade. Só que o que eu via a galera fazendo na época, galera, né? Um ou dois, porque não tinha muita gente, não tinha nada a ver com isso. Aí eu criei um canal no YouTube pra falar disso. Falar, gente, ó, peraí. Não é... Não é desse jeito aí somente... Aliás, temos que aprofundar mais o processo. Existe uma probabilidade por detrás de todo o pensamento que a gente tem sobre futebol. E pra fazer isso, eu não vejo outro jeito a não ser pra usar banco de dados. Nossa, aí, Sérgio, você não tem noção, cara, do que surgiu. Quando eu comecei a falar banco de dados e futebol na mesma frase, nossa, aí começaram a bater demais, assim. Ah, o cara é louco, como assim? Onde já se viu falar de análise de futebol com números? Tudo pode acontecer em um jogo de futebol. Aí começou aquela coisa toda, aí, puta, apanhei, apanhei, apanhei. É engraçado hoje que algumas pessoas que bateram lá atrás, a gente não se conhecia. E hoje a gente se conhece. E a galera fala, porra, Ricardo, eu tenho que dar o braço a torcer hoje, porque lá atrás, eu mesmo falei muita bobagem sobre banco de dados. E hoje a gente vê que, porra, como é que eu vou criar, trabalhar com aposta, criar uma precificação, alguma coisa, se eu não tenho dados. Eu preciso dos números pra isso. Então, lá no início, quando eu brinco, né, quando eu comecei a falar de dados lá atrás, era tudo mato, ninguém falava desse negócio. Dados de automação, tudo. E hoje a galera tá aí falando, hoje tem gente tocando o terror, cara, falando, tem uma molecada chegando aí, que eu brinco com os dinossauros aí das apostas. Se a gente não ficar ligado, essa molecada vem e toma conta de tudo, cara. Porque a galera adotou a tecnologia e hoje a parada tá louca.